...resultado, já que três se classificam na Libertadores. Rolou a bola! Começa para o futebol brasileiro a Libertadores de 94. Na época de técnico e de jogador. Hoje eles se enfrentam como técnico de dois grandes times do Palmeiras e do Cruzeiro. Primor no Parque Antártico. Dizem que é um pouquinho fofo, mas... Daqui de cima é uma beleza. Olha o replay, chegou duro a Demir. Prometendo a falta em cima do Edilson. O Palmeiras, Roberto Carlos. Edilson tentou sair ligeiro. A bola escapuliu. É apenas lateral. Dias 16 e 17. 16 o Cruzeiro joga com o Boca em Buenos Aires. 17 o Palmeiras joga com o Vélez. Na sequência vamos dando os outros jogos. Durante todo o mês de março. Nós temos este grupo que vai terminar só no dia 7 de abril. No ataque e no lançamento de Paulo Roberto buscando a cabeça do... O Palmeiras já tenta sair ligeirinho. O titular da Seleção Brasileira busca jogo pela esquerda com o Edilson. Free play. Eles estão aproveitando porque o gramado está molhado. A bola fica muito mais pesada. Estão arriscando de longe. É uma briga de meio campo. Muita gente boa nesse meio campo. Palmeiras com o César São Paulo. O Roberto Gaúcho recebe. Busca a jogada com o Ronaldo. Sabe tudo. Bota na frente. O Edilson. Garoto ligeiro. Bota na frente. Calcanhar. Ele não precisa estar de frente para a jogada. Ele de costas enxerga mais do que de frente. O jogador realmente espetacular. Tem que ter atenção do jogador Gleison. Que teve a incumbência de... Esperando é a Copa do Mundo. Olha o Cruzeiro. Depois é o falo. Botou para trás. Arriscou o Ronaldo. O menino Ronaldo. Arriscou de primeira. Bonito com o rincón. Edilson. Escapuliu da falta. Tocou na... Olhou. Enfiou. Olha o Ronaldo. Olha a chance. Bateu na trave. O matador deu sopa. Meteu na trave. Falhou a defesa do Palmeiras. Olha só. Macalé tocou. Antônio Carlos ficou perdido. Ele escolheu o canto. Ela mordeu a trave. Esteve com tudo para o primeiro gol. É o futebol brasileiro pegando o pique da Copa. Igual, né, Raul? O jogo está muito igual. Principalmente por causa desse meio campo. Olha que enfiada do Ronaldo. Para o Roberto Gaúcho. Perna esquerda dele é muito boa. Bateu. Sérgio. Excepcional defesa de Sérgio. Num belíssimo lance. Por tudo. No lançamento do garoto Ronaldo. Arriscou de longe. Sobra de rincón. Meteu na frente para Edilson. Lá vem Palmeiras. Puxou no pé direito. No capricho. Demorou. Cruzou. Ainda Antônio Carlos. Arrisca de novo. Dida. Olha o gol. Perdeu na cara do gol, Edilson. Deu para sentir o gol do Palmeiras. Repare no replay por trás. Do jeito que ela vem. Edilson. Mas o Dida estava lá, hein. Mazinho pegou. Nonato partiu. Legal a posição de Ronaldo. Ele e o Kleber. Segura o garoto. Partiu o Ronaldo. Para cima do Kleber. Tentou a finta. No meio de... Aí o Zinho. Edilson. Douglas ficou. Lezar Sampaio. Passou pelo Macalé. Edilson tocou. Sorato devolveu. Ele está em condições. Ele fez um sinal pedindo para aguardar um pouco ainda. Edilson. Zinho tenta a enfiada para Edilson. Ele é ligeiro. Vem bola na área de novo. Essa veio muito forte. Ele nem saiu. Toque de cabeça. Olha a chance. Gol! É... É do Palmeiras! Edilson! Aos 31 minutos do primeiro tempo. Garoto esperto, Edilson. Bola de lá para cá. No que caiu. Sem arrumar, sem nada. Deu um tapa nela. Botou no canto. Não deu chance para o Dida. Bota o Palmeiras na frente. O menino Edilson. Dizendo o porquê que ele queria bom dinheiro do contrato. E demorou tanto para renovar. Espertíssimo, Edilson. É a estreia brasileira na Libertadores. Os outros dois times deste grupo. Os argentinos Verde e Sarsfield. De marcha. Lá no Mineirão. Daí o Edilson. No capricho, cruzamento. Meteu para trás. Novo. Caio! Ronaldo veio buscar. Aceptou o Gaúcho. Se atrapalhou. Meteu atrás para o Ronaldo. Roberto Carlos foi fazer um bonito ali. Quase complica tudo. Roberto Gaúcho. Garoto Ronaldo. Rasga bem Antônio Carlos. Tocou com a mão. Está reclamando do quê? Abismo do terror. Hoje no Festival de Verão. E também tem Mundial de Vôlei. Mundial de Basquete. Tem de tudo. Lá vai o menino Edilson. Segura a fera que eu quero ver. Lá vai o garoto para cima do Célio Lúcio. Inverteu. Mazinho chegou para Rincol. Arriscou. Bateu. Zinho tenta a jogada pelo meio. Quando tocar a bola, o Rincol estava na frente. Quando ele recebeu... A enfiada na frente para Clayson. Edilson meio por trás. O Clayson fica pedindo a falta. O Atro diz que é lance para morar. Vamos ao Cruzeiro. Olha lá que o bicho pegou ali, hein? Tive a impressão que o Roberto quis só sair. Antes de Claybert ir no Luizinho. Aí o Edilson de Luxemburgo quer que ele fique ali atrás na sobra. Lá vem Edilson. Pé direito. Mas... Que foguete. O Antônio Carlos bateu de lá o Edilson. Se firmou. Aí ficaram todas essas feras. Tem de mundo, tem vai de agora. Mazinho. Zinho. O menino Edilson. Lá vem infernizar a vida do Cruzeiro. Sai do primeiro. Buscou a tabela com o Zinho. Roberto Gaúcho. Olhou o Ronaldo. Meteu para ele. Ajeita no peito. Ele quis ajeitar direto para o Paulo Roberto. A bola saiu. É de do amanhã depois de fera ferida. Edilson. Aí o Clayson. Passamos de 21 minutos. Ronaldo vem buscar. Tá ele aí. Bonito toque. A tabela esperta. Espertíssimo o Ronaldo. Na tabela. Botou na frente. Tento lance. Aí sobrou para o Ronaldo. Roberto Gaúcho partiu pela direita. Ronaldo tenta o lance individual. Prendeu demais o garoto Ronaldo. Ele não viu o Roberto Gaúcho subindo lá pela direita livre. Aí vem o Edilson. Tocou para Roberto Carlos. Os dois são muito ligeiros. De novo Edilson. Botou na frente. Olha a velocidade do garoto. O cruzamento. Meteu para trás. Luizinho. Ronaldo se posiciona. Recebe. Tentou o toque na frente também. É até normal uma derrota de 1 a 0 para o Palmeiras. Olha o Palmeiras posição legal. Olha o gol. Gol. É do Palmeiras. De novo o menino Edilson. No meio das casas de Célio Lúcio. A posição era legal. Ele olhou. Pensou. Raciocinou. Escolheu. Tocou e saiu para o abraço. Com muita precisão. Com muita visão. Categoria e tranquilidade. Não deu a menor chance para o goleiro Dida. Olha que a posição é legal. No momento do passe. Dava a condição ao jogador do Cruzeiro. Depois que ele aparece à frente. Edilson. Dá o seu recado para o Vanderlei Luxemburgo. Ela rápida com o Zinho. Abertura pela esquerda. Lá vem o terror da defesa do Cruzeiro. Lá vem Edilson. No Brasil. É o Cruzeiro bicampeão da Supercopa. O Bandeira marcou o impedimento. Um recuo de bola. Um recuo de meio campo. Do Edilson. O Juiz não deu. Pois não deu. Pois será que tem um jogador a mais. Tem sempre alguém livre. Aí o Edilson. Faz uma graça. Um bonito ali para cima de Paulo Roberto. E lá vem Cruzeiro. Arriscou de longe. O Ronaldo pegou tranquilo. O goleiro Sérgio. Copa 94. Clube você de bola cheia. O Cruzeiro vai tentar mais uma. Ronaldo. Já que ela não chega na área. Ele está vindo buscar. Bom toque para Douglas. Paulo Roberto arriscou. Bateu por baixo. A chance Macalé. Olha aí o toque. A bola vai entrando. Não vale mais nada. Marcado por lá o impedimento do Rogério Laje. Acabou? O bate e rebate. Olha só. Como ele domina. O Sérgio esboça a defesa. Mas o impedimento está. E o Cruzeiro com zero. O Cruzeiro tem a chance quarta-feira que vem de se recuperar em cima do Vélez Sarsfield. Que é o adversário. O Cruzeiro tenta. Ronaldo. Kleber tira mais uma. Ainda sobra. Clayson. Para Ronaldo. Faz a finta. Pé esquerdo. Bateu. Subiu demais. Subiu demais. A bola do menino Ronaldo é só tiro de meta para o Palmeiras. Aí terminaram o jogo do Parque Antártica. E o braço Antônio Pereira da Silva. Final do espetáculo no Parque Antártica. Começou para o Brasil a temporada internacional do futebol em 94.